Na loja do bem-querer precisa de uma empregada Que seja muito bonita e também muito educada Que saiba fazer carinho e também seja sincera O pedido é urgente, o dono impaciente está à sua espera Pode ser loira ou morena, com ordenado ser paga Mas se não for amorosa e nem carinhosa não existe vaga O endereço da loja é muito fácil saber É na rua da saudade, esquina do bem-querer Coração apaixonado, à espera de você Telefone com urgência e de preferência no escurecer Pode ser loira ou morena, com ordenado ser paga Mas se não for amorosa e nem carinhosa não existe vaga Mas se não for amorosa e nem carinhosa não existe vaga